Tudo bom, pessoal? Terminando agora aqui uma entrevista para a Revista Oeste, um projeto novo nosso aqui, um desafio novo que nós recebemos um convite, eu acho que vai ser super bacana, nós vamos ter um quadro semanal ali falando sobre diversas coisas, principalmente comparando aí a questão de mercado, de agro, de indústria, de trabalho e tudo mais entre Brasil e Estados Unidos, eu acho que vai ser uma coisa super bacana, até porque eu me identifico bastante com algumas propostas da Revista Oeste, principalmente desse quadro onde a gente vai fazer parte e eu acho que vai ser super bacana, tá? Então agradeço a eles e conto com vocês aqui também para acompanharem mais esse trabalho, mais esse desafio nosso ali junto à Revista Oeste. Vamos lá, eu quero falar hoje com vocês aqui sobre uma matéria que eu vi aqui, eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem, tá? Da CPG, onde ele fala, estados disputam estadia de empresa chinesa, uma das maiores indústrias de pneus do mundo que quer investir 2 bilhões em fábrica no Brasil e gerar 2 mil empregos. Vamos lá, vamos discutir sobre isso, tem muita gente comemorando essa história e eu já falei aqui muitas vezes para vocês, já tive muitas críticas, já tive muitos elogios, enfim, cada um tem a sua opinião sobre isso. Eu gosto muito de estudar mercado internacional e é por isso que eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, tá? As pessoas estão comemorando, principalmente o governo de Santa Catarina, está comemorando essa questão aqui da indústria chinesa querer montar uma fábrica de pneus no Brasil. Vou ler para vocês aqui alguns trechos, onde ele fala aqui, segundo informações recentes, Santa Catarina, que está entre os quatro estados brasileiros que disputam para ser sede de uma gigantesca fábrica de pneus, de uma das maiores empresas do setor a nível mundial. E a gente vê também aí diversas coisas, vocês vão vendo aqui essa reportagem, vou deixar aqui para vocês, e eu já falei para vocês que a China, na minha concepção, é o grande parasita do mundo. Tem aí algumas pessoas um pouco mais apaixonadas, eu tive até uma discussão aí com um advogado há um tempo atrás sobre essa questão, porque ele defende 100% a China, obviamente, porque ele trabalha para eles, né? Mas quando você olha aí de uma forma bem fria, você vê que a China é realmente um grande parasita, né? E ele não tem mais o que fazer no território dele, já arrebentou o que tinha que arrebentar, faz pesca predatória e agora está começando a colocar fábricas em tudo quanto é lugar, porque ele não quer mais arrebentar o território dele, ele não tem mais o que arrebentar no território dele, ele está vendo aí as consequências para a população dele, e aí vamos colocar para fora, até porque a gente vai produzir lá e vai mandar para onde a gente quer, né? Então a gente produz ali, contamina o que a gente tem que contaminar, e suga o que a gente tem que sugar, e depois a gente vai para algum outro lugar. Isso, para a minha opinião, é a definição de parasita. Pior, é aquele parasita que ele mata o hospedeiro, mas ele sai fora. Então esse é complicado. Fábrica de pneus, super feliz. Eu fiz uma pesquisa aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. As fábricas de pneus são consideradas grandes fontes, com grande e significativo índice de poluição, devido a diversos fatores. Cadê o Ibama aí, gente? Cadê, cadê? Quando você vai montar alguma coisa aí, você vai fazer um furo num poço artesiano, numa fazenda para sustentar a sua família, vem o Ibama encher o saco. Se você vai derrubar um eucalipto que está prestes a cair em cima da sua casa, vem o Ibama encher o saco, o meio ambiente encher o saco. Agora, para uma fábrica dessa, o meio ambiente não vai falar nada? Ô, cadê o governo? Ô, Lula, você vai deixar quieto isso daí? Não era o Bolsonaro que estava desmatando a Amazônia? Agora nós temos uma queimada maior ainda do que nós tínhamos na época anterior. Agora a culpa é do aquecimento climático? Ô, que hipocrisia é essa, gente? E ele acaba trazendo diversos fatores de poluição, principalmente relacionados ao processo de fabricação e de resíduos gerados pela fabricação de pneus. Um, emissão de poluentes atmosféricos. Dois, ô, Santa Catarina. Santa Catarina, que é tido como um dos melhores estados do Brasil, está levando essa porcaria para o estado. Resíduos sólidos, né? A gente vai ter resíduos sólidos não só como os resíduos da borracha, que são extremamente contaminantes, como também a foligem que sai por ali. Nós vamos ter a água contaminada, nós vamos ter o uso de produtos químicos e tóxicos, nós vamos ter o impacto energético. Santa Catarina. Ô, governador, que história é essa? E resíduos de poluição térmica, que é um dos piores que nós vamos ter aí. Aí vocês vão conseguir, se vocês fizerem uma pesquisa de quais são os impactos de uma fábrica de pneus, vocês vão ver que é bem, bem, bem tenso. E aí eu fico me questionando, porque é o seguinte, se vocês forem olhar aí, o índice de desemprego da China de 2024 foi de 5,2%. Ele cresceu de 2023 para 2024. E aí as fábricas estão saindo da China, mas por que eles estão saindo da China se a mão de obra na China é muito mais barata? Se a taxação no Brasil é muito mais cara, os impostos no Brasil são muito mais caros. Por que que estão implantando isso no Brasil? Para gastar mais? Porque o chinês é gente boa. Eu quero gastar mais. Eu quero gastar mais. Então eu vou investir no Brasil, vou colocar 2 bilhões no Brasil, porque eu quero ter prejuízo. Minha mão de obra é mais barata na China, a minha produção é mais barata na China, a minha estrutura é mais fácil, porque eu não preciso mudar nada de lugar, é só levantar aqui. Por que que não fica na China? Então se nós temos aí um desemprego de 5,2%, lembra que é 5,2% em cima de 1,5 bi de habitantes. Então nós temos um desemprego altíssimo, um número de pessoas desempregadas altíssimas. É muito mais fácil colocar lá, muito mais barato colocar lá, a mão de obra é mais barata e não tem legislação, trabalho, não tem a CLT. Vamos montar no Brasil. Esquisito demais essa coisa. E aí a gente começa a fazer algumas comparações. Então, por exemplo, quando a gente coloca Brasil e China, eu fiz aqui uma questão tributária, uma questão de implantação, eu fiz uma pesquisa simples aqui, eu sugiro que vocês mesmos façam, porque se eu colocar aqui pode parecer que eu estou querendo induzir alguém a seguir o meu raciocínio. Mas vamos lá, façam vocês mesmos essa pesquisa. China tende a ter custos mais baixos de mão de obra e algumas vantagens fiscais, muito melhores do que o Brasil, especificamente em zonas econômicas específicas, onde o governo chinês quer ter um desenvolvimento. O que pode reduzir absurdamente os custos totais de implantação na casa de 30%. 30% de 2 bi é muito dinheiro. Por que estão querendo colocar no Brasil? Mesmo gastando mais, mesmo tendo CLT, mesmo tendo um monte de problemas que a gente sabe que a gente vai ter aí no Brasil com questão trabalhista, com questão de impostos, com questão de exportação. Para quê? Para quê? O Brasil pode apresentar custos mais altos devido aos encargos trabalhistas e à complexidade tributária, mas também oferece um grande mercado interno que pode ser um ativo, um atrativo para muitos investidores. Ok, nós vamos ter esse retorno desses 2 bi quando vendendo pneu. Nós vamos ter o impacto, quanto que esses 2 bi vão custar para a gente no impacto do meio ambiente, da saúde, de tudo mais, e do governo, que é o governo do coração. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar, vamos poluir o meio ambiente e depois nós vamos fazer de conta que nada disso está acontecendo? Só porque temos mais uma empresa com 2 mil empregos. 2 mil empregos, a Ford demitiu muito mais do que isso. Era melhor ter mantido a Ford. Pensem nisso. Lembrem do que eu estou falando para você. O Brasil está se colocando numa situação extremamente delicada e ocupando espaço de países que trabalham com mão de obra semi-escrava. Nós vamos entrar numa roda de uma situação puxando a outra, vai ser muito difícil a gente sair dela. Grande abraço, deixo a sua opinião, obviamente, com respeito aqui. Fiquem com Deus. Obrigado.